Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje vai ser aquele esquema especial de juntar três filmes para fazer um debate temático. No caso, é uma OCP junto com Ficção em Debate, junto com a FD. Os filmes, no caso série e filme, que eu vou juntar para fazer um debate com o tema central vai ser o Switch, o Akira e o 5cm por segundo, nas quais eu já fiz um vídeo para cada. E é o mesmo esquema dos outros vídeos que eu fiz nesse formato. É um vídeo esporádico com o tema central, intercalando um debate nesse universo dos três séries, no caso, ou das três obras que eu uso de ponto de partida. No caso, o tema de hoje que eu vou fazer como eixo vai ser o tema do amor. Falar um pouco sobre o sentimento, talvez, só para parecer um pouco. O amor é uma coisa muito complicada. Ele se desdobra de maneiras muito diversas. Tanto com uma paixão no sentido afetivo, quanto paixão carnal. Aí já não é tanto amor e tal, mas quanto uma paixão mais no sentido de desejo, de solidão. Tem vários desdobramentos, né? Você pode ter desejo por amar coisas não materiais, amar coisas materiais. Ter desejos por determinadas coisas e nutrir um sentimento por elas. Um sentimento de dar valor mesmo, de dar um peso para as coisas, de dar um significado muito forte, de dar uma coisa sendo insubstituível na sua vida. E uma coisa que você preza muito, que você gosta muito, que você sempre está em contato e você se sente bem, né? Tem o amor sublime, né? Que é um amor mais romântico, um amor mais da estética, que você pode dar amor pela beleza das coisas. Você pode ir por um viés de amor mais pragmático, um amor mais de irmandade. Às vezes tem inúmeros tipos, né? Tem os clássicos aí, o Eros, o Ágape, que tem o amor sexual, o amor romântico. Se desdobra de inúmeras maneiras. Mas agora eu vou debater um pouco as três séries, né? O sentimento em cada uma delas, né? O sentimento de eixo de tema, de debate. Vou passar os slides, no caso, por a série só para debater, né? No caso, Akira, primeiro, para começar. O amor em Akira é um amor, principalmente, um amor de irmandade, de gangue, né? Aquele amor de estar numa situação idêntica, né? Numa situação para baixo, geralmente, uma situação de precariedade. Onde você tem semelhantes que estão na mesma situação. E junta com esse amor necessário, pragmático. Com um viés comum de situação e um viés comum de raiva, de emoções que eles têm parecidas, né? Todo mundo aí tem um passado meio complicado. É uma sociedade meio complicada também. Então, o Kaneda, principalmente, ele desdobra esse amor fraternal para com os amigos, né? Um amor de amizade... Não uma amizade profunda, mas uma amizade de necessidade. Aquele tipo de amizade que você tem porque você tem algo de comum com a pessoa, né? Não porque você realmente goste da pessoa, mas porque vocês estão na mesma irmandade, assim, sabe? Que nem freiras, ou a colega de diversidade, colega de trabalho. No caso, eles são colegas de gangue, então tem todo um aprofundamento nesse lado. Também tem um outro amor que é desenvolvido no Akira, que é o amor do desejo imediato, né? Que é o amor do primeiro... Não é bem amor, mas é o desejo mesmo, que o caso Kaneda tem pela Kay. Que é uma paixão, assim, espontânea, né? Ele simplesmente quer ela para ele. Não sei de que modo é específico, porque não ficou muito profundo, mas... Aparentemente dos dois modos, tanto romanticamente quanto sexualmente. Então, o Kaneda tem um desejo para com a pessoa. É um desejo superficial e imediato, não trabalhado em cima dele, né? Mas é um desejo latente da sua identidade humana. Também tem um outro amor, que é o amor ao poder, né? Que no caso, o Tetsu tem amor ao poder. Ele acaba se corrompendo pelo desejo e por exercer o poder. Ele acaba se apaixonando pelo poder que ele tem e acaba enlouquecendo também. Não dá para saber ao certo se ele enlouquece por causa do poder ou se ele já era meio descontrolado e ruim na cabeça. Mas, de um modo ou de outro, ele se apaixona por aquilo que ele ganha, né? Que pelo poder... Não é material e também não é imaterial. Mas pela potência, pelo ato de conseguir fazer o que ele deseja. Por ter liberdade. Então, ele se apaixona por essa liberdade e por essa potência. É um outro desdobramento do amor também. Ele também tem um relacionamento com a Kaori, que é aquela menininha que acaba machucando no filme e tal. E a Kaori, eles têm um amor infantil. É um amor mais inocente. Ao contrário do amor do Kaneda, que é um amor mais agressivo, um amor mais sexual, eu diria. E um tanto quanto mulherengo, ou de conquistador, né? Ou alguma coisa assim, né? De você ser territorial, de você ser o macho alfa. O do caso do Tetsu, não. O Tetsu é um amor mais romântico. Um amor mais frágil, mais emotivo. Que ele tem pela Kaori. Então, tem várias tonalidades de amor no Akira. Só para você imaginar esse eixo de debate junto ao Akira. Você pode falar que eu estou distorcendo. De fato, eu estou fazendo uma pegada mais, digamos, eu não sei dizer, pegada mais experimental, né? De interpretação dessa possível leitura. Mas eu acho que é válido, né? Acho que é válido essa interpretação no Akira. E aí você tem, por exemplo, agora um outro anime, que no caso, 5 cm por segundo. O eixo do amor nos 5 cm por segundo é completamente diferente. Acho que é o mais profundo, ou que trabalha melhor o sentimento, né? No sentido romântico e no sentido de afeto mesmo. No sentido de profundidade de sentimento. No limite que o sentimento adquire em inúmeras formas, né? Que ele se desdobra tanto em carência, quanto em solidão, quanto em ansiedade, quanto em fragilidade. O amor, ele se desdobra em todas essas capacidades, essas características que vêm junto, carregado por essa potência de sentimento. E é um amor muito infantil. Um amor, de fato, que a gente pode dizer, o mais próximo possível daquele ideal, né? Que a gente tem de amor sentimental, de amor romântico e de amor puro. É o amor mais puro que tem. Porque não é uma paixão carnal, é uma paixão pela identidade da pessoa, pela existência da pessoa, pelo companheirismo, pela presença e pela dor que isso causa também. É um conflito, né? Quando a pessoa não pode estar próxima. E tem vários tipos de amor desenvolvidos também 5 cm por segundo. Tem o do caso da Kari com o Takaki, que é o amor mais puro, o amor mais platônico e ao mesmo tempo idealizado. Mas também é um amor fraternal, né? De eles se apaixonarem porque eles são muito sinceros uns com o outro e gostam muito um do outro. Também tem um amor mais distante e platônico no sentido da Kanai para com o Takaki. Que ela não tem nenhum tipo de viés de possibilidade de efetivação desse sentimento, né? Esse sentimento sempre vai ser um sentimento guardado para ela mesma, né? Um sentimento de idolatrar alguma coisa, né? Um amor de culto. Então é uma espécie de fetiche, né? De desejar o outro para completar a si mesmo. De desejar o outro para suplantar a sua solidão. Ou de desejar o outro, enfim, para se completar de algum modo. E também tem um amor que não é bem um amor, que é onde a relação se torna pragmática ao extremo nesse anime. Que é da Arisa com o Takaki também. No caso onde o Takaki simplesmente aceita passivamente ser adesejado e não retribui. Então é um amor frio, é um amor melancólico também, nesse sentido. Então, N modos de descrever e N modos de entender o amor também em 5 centímetros por segundo. E é a série ou o anime que mais trabalha isso e que melhor trabalha isso no sentido romântico. E também no sentido de companheirismo, de solidão, de necessidade, de falta, né? Enfim, nem coisas da relação do Takaki com a Akari, que se desdobra no decorrer do anime. E você percebe isso desde a imaturidade e infância deles, que ele é amor juvenil, que é o primeiro amor. Até o processo de efetivação do sentimento e o trauma da ausência. E também para o trauma da ausência. Temos todo o processo de o amor se transformar em um dos opostos, né? Não é necessariamente um ressentimento para com a Takaki ou Takaki com a Akari, mas é um ressentimento para com o mundo e para consigo mesmo, para com a sua impotência e fragilidade. E ser refém desses sentimentos também. E por fim, para debater um pouco o amor em suítes, temos relações afetivas tradicionais, como a dona com o Harvey ou o Mike. Esqueci o nome dela. A moça que o Mike casou, que virou a princesa, na Inglaterra, no caso da vida real. Mas aqui temos, além desse amor mais trabalhado no sentido de... No caso do Harvey com a dona, é um amor proibido, um amor tabu. Esse é um amor diferente. É um amor que não pode ser concretizado, pelo menos praticamente na série inteira, por causa do medo dos personagens em efetivar, em virar refém do sentimento, em deixar ele fluir. Esse medo de abrir o coração, né? Esse medo de, de fato, efetivar e se fragilizar. Ou essa casca que o Harvey usa, ou mesmo a dona também usa, pra se proteger. Então, é uma fuga do amor constante. Também tem amizade, amizade profunda, como a do Harvey com o Mike. Ou mesmo todas as outras amizades que a série trabalha. Então, aparecendo com... Não é tão próxima com a Nokira, mas tem uma linha em comum também de amizade entre broderagem, né? Entre pessoas em um espaço em comum, com assuntos em comum. Que tem um afeto muito grande, um sentimento muito grande pela presença um do outro. E gostam muito um do outro. E trabalham junto, enfim. E tem os mesmos conflitos, defendem. Aí tem um ponto central. O amor de suítes também é um amor para com status e com a firma, né? O status é o seguinte, de poder, de liberdade, de como o do Akira, como o do Tetsu, né? É um adquirir, através do poder, através do seu ego, do seu manejo com o mundo, né? Do equilíbrio que você tem para com o mundo. Domínio. E esse é o amor de manutenção desse status. Isso também é um modo de amar. E o amor para com a firma, que é a coletividade. Que é o amor para com... É um meio que reflexo do sentimento individual que cada um tem e de proteção para a casa, né? Um amor para, por exemplo, o amor patriota. Ou, no caso deles, o amor para com a coisa que eles construíram junto e as coisas que eles defendem. Que, no caso, é a firma de advocacia. Que eles, enfim, defendem as unhas e dentes. Temporada a temporada. A tradição, o renome, o status e... Além do... Enfim... Do... Não sei. É aquela coisa mesmo. Muito arcaica mesmo. De ter um lugar para onde voltar. Um lugar a qual pertencer. E por você ter onde voltar e onde você pertence, você acaba amando esse lugar. É um amor atribuído no sentido de que você consegue interagir com esse lugar de maneira fluida, né? De maneira a conviver com o lugar e a abrir mão de muitas coisas em prol de manter essa relação, no caso, com a firma, né? Então, tem nesses tipos de amores aqui também. Tem o amor do Harvey para com o Louis também. Que é uma amizade de inveja, de competição. Também tem com o Mike, mas é um amor... No caso do Louis, para com o Harvey. Ou um sentimento de... De... Como é que você pode dizer? Aquela palavra... Como é que é? Quando você deseja a pessoa, glorifica a pessoa, coloca ela no estandarte, né? Um puta de um reconhecimento, um puta de um respeito. E, ao mesmo tempo, um puta de uma inveja. Mas é isso. É um reconhecimento puro. E... Um idolatrado, né? Ele idolatra o Harvey. Como uma grande pessoa, como um grande advogado. E alguém que ele quer se equiparar. No caso do Louis, quer se equiparar ao Harvey. E ser do mesmo nível que o Harvey e tal. Mas é mais ou menos. Tem n tipos também de amor e expressões de sentimento. Que ele sempre é muito constante. Em todas as séries que a gente vê. É uma coisa muito trabalhada, né? Com essa intensidade, esse apego. Com essa... Enfim. Com o modo como as pessoas se engajam e entram em laços. Ou correntes. Que os atam a certos princípios. Ou, no caso, a certas pessoas. Ou mesmo a certas coisas materiais. Ou certos espaços. Coletivos ou individuais. Mas é esse o debate dessa OCP. Eu vou debater esses três. E pra aprofundar, né? Ou pensar. Esses personagens fictícios. E o quanto eles refletem, né? A nossa relação também com o nosso ambiente ao redor. Quando a gente se relaciona com pessoas. Ou com... Quando se apaixona por uma cidade. Ou por... Pela profissão. Ou quando ama... Aquilo que você possui. A sua potência. Você pode amar várias características suas. Quem é bonito, gosta da beleza. Quem é inteligente, ama a sua inteligência. Pode até ser egocêntrico. Então, o amor para com as características individuais. Da gente. Ou características do outro, né? A gente pode amar características e não o outro como um todo também. Que nem no caso do Luiz, né? Embora ele ama o Haver no sentido mais geral também. Mas ele também ama muitas características específicas. Que ele não possui. Ou que ele acha que não possui, né? Bem, é mais ou menos isso. Não vou me estender mais. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo, pessoas.